A Lei de Benefícios da Previdência Social autoriza atualmente a companhia de um médico da escolha do segurado durante a perícia para concessão de aposentadoria por invalidez. Mas essa presença precisa ser aprovada pelo médico perito. Um projeto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família em abril amplia esse direito para qualquer pessoa da escolha do segurado, para todos os benefícios, inclusive o da prestação continuada e não depende da aceitação do perito. Com o PL aprovado, o paciente poderá ser acompanhado por familiar, amigo ou até seu advogado na realização da perícia médica, sendo agora uma decisão do paciente e não mais do médico perito. De modo que isso assegura, por um lado, a transparência e lisura do trabalho pericial e, por outro lado, oferece ao periciado conforto e segurança. O projeto será discutido agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E não precisa ir a plenário.